O quadro encontrado pela polícia grega há uma semana e outra hora atribuída a Rubens foi apresentado ao público. A Caça aos Javali de Galdónia é uma cópia de um quadro do mestre flamengo Peter Paul Rubens, pintado em 1618 por um dos seus assistentes. Agora vai ser restituído ao Museu de Belas Artes de Gante, na Bélgica, onde foi roubado há 10 anos. Dois suspeitos estão detidos.